A Dinorah Martins Camargo, lá de São Bernardo do Campo, acompanhando, está perguntando para o Pai Antônio Maria, assim, como é que despertou esse, o canto na sua vida, e quando é que o senhor entendeu que o canto era também uma das ferramentas de evangelização, Pai? Bem, como eu dizia antes, eu queria ser cantor. Aí, quando descobri a vocação sacerdotal, foi para o seminário, mas não deixei de cantar, porque eu cantava na catequese, na escola, lá em casa, quando o papai recebia, por exemplo, a visita do patrão dele, que era um comendador do Rio de Janeiro, meu pai era o mestre de obra desse comendador. Aí, reunia todo mundo e dizia, Toninho, agora vai cantar. Aí, eu ficava no meio da sala e eu tinha que cantar, né? Guardo o lencinho branco, eles queriam muito essa música. A Dalva de Oliveira cantava no meu tempo, de criança. Aí, eu fui para o seminário, não deixei de cantar, mas deixei de querer ser cantor. Eu quero ser padre. E toda a vida lutei por isso depois. E quando eu fui ordenado, no momento em que o bispo acabou de me ordenar, ele pediu um aplauso para o padrezinho novo. Meus pais levaram o paramento, eu fui paramentado com a casula e tal. Aí, ele disse, eis aqui o padrezinho, o padre Antônio Maria, aplausos para ele. Aí, o povo começou, padre Antônio, padre Antônio, parecia que eu estava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí, o bispo disse assim no meu ouvido, canta agora um canto. Eu disse, não, seu bispo, eu não posso. Mas por que não pode? Eu estou muito emocionado, não vai sair nada. Canta, canta. E aí, ele falou para o povo, pedi para o padrezinho cantar e ele disse que não pode. O que vocês acham? Canta, canta, canta. E eu cantei. Então, a primeiríssima coisa que eu fiz como padre foi cantar. Depois, eu concelebrei com o bispo e com os padres. Aliás, o bispo foi de uma delicadeza tão grande que ele fez questão de me dar também, na hora da consagração, uma hóstia grande, para eu segurar. Olha, olha só, né? Aí, já disse tudo, né? Então, meus irmãos, já disse tudo. Aí, eu perguntei a Deus depois, quando eu estava sozinho no meu quarto, assim, o que tu querias com isso, né? E no meu coração, era como se Deus dissesse, você não queria ser cantor? E eu não queria que você fosse padre? Pronto, juntamos as duas coisas. O padre Antônio Maria, doutora Érica, assim, né? Ainda bem que tem uma cardiologista aqui, né? Porque ele fala, as palavras, eu acho que sobram para ele, porque ele fala com a emoção, ele fala com o olhar, ele fala assim, eu estava contando assim, que hora que ele vai começar a se emocionar? Porque ele fala, porque fala com verdade. Fala com o coração. Fala com o coração, com a verdade. Então, cuida dele também, viu?